O Observatório Social completa cinco anos de atuação em Sete Lagoas. Fiscalização trouxe economia para os contribuintes. Confira na matéria de Caio Pacheco. Maringá, interior do Paraná, na próxima cidade do Sul, nasceu o Observatório Social. A meta, fiscalizar gastos públicos e gerar economia para os contribuintes e também para prefeituras e câmaras municipais. Em Sete Lagoas, o presidente do Observatório é Joarez Fernandino. Ele tem experiência. Na Caixa Econômica Federal, auditorias fizeram parte de sua vida. Estou aposentado atualmente. Me aposentei em 2015, praticamente com uma trajetória profissional de 41 anos de trabalho. Comecei a trabalhar bem cedo. Sou de Sete Lagoas, sou de Sete Lagoano, bairrista inclusive. Então eu trabalhei na Facilar, empresas tradicionais da época aqui, Facilar material de construção, Autopeça Sete Lagoas. Em 81 eu fiz concurso, no caso era para o BNH, que depois foi absorvido pela Caixa. E logo eu entrei para a Auditoria. Então desses 41 anos de trabalho, 36 na Caixa. Entendeu? 34 na Caixa. E de 34 como Auditor. Então eu entrei como inspetor, Auditor Interno. Fui subindo, tendo promoções. Fui gerente regional de Minas Gerais. Eu cuidava de todo o grupo que atuava no estado de Minas Gerais, da Auditoria Interna. Depois recebi uma promoção para trabalhar em Brasília. Trabalhei na Matriz, dois anos. E até me aposentar em 2015. Então assim, viajava muito. E por eu viajar, fazendo trabalho de Auditoria, eu conheci muitas cidades, entendeu? Muitas cidades mesmo. E eu ficava assim, às vezes triste, entristecido de ver a nossa cidade. E que eu sempre gostei tanto. Eu era muito conhecido lá nos meus colegas de serviço lá, que era o Sete Lagoano, bairrista mesmo. Eles falavam assim, vai o Sete Lagoano e tudo. Então muita gente brincou, brincava comigo, né? Pô, você vai ser político, você vai ser vereador. E caiu de eu conhecer o observatório, entendeu? Eu acho assim que foi na hora certa, né? Como eu te falei, eu tinha acabado de aposentar em 2015. Conheci o observatório e a gente consolidou esse grupo que veio a formar depois o observatório. A cada quadrimestre, o observatório divulga o relatório das atividades. Tudo que é feito tem fundamento na Constituição Federal. Bom, só para contextualizar mais um pouco assim, o observatório, nós fomos fundados em agosto de 2017, mas nós fomos vinculados ao Observatório Social do Brasil. Então toda vez que você ouvir falar em Observatório Social do Brasil, de qualquer que seja a cidade, é porque ele é como se fosse uma franquia, entendeu? Então a gente ficou de agosto até final de setembro nos preparando, nos gabaritanos, para sermos admitidos como participantes do sistema observatório. E o observatório, então, ele procura dar uma padronização de atuação para os observatórios municipais, que tem só nas cidades. E aí ele nos abastece com a logomarca, com o nome, com divulgações e tudo. Então, assim, nós temos uma atuação sistematizada, não é um bando de gente que juntou e vamos, né, um aventureiro e tudo. E foi uma atuação boa, porque a gente tem o quê? Cinco anos, né, que a gente fez agora. Nós trabalhamos fazendo monitoramento do poder legislativo e municipal, atuação executiva e legislativa. A atuação do observatório, ela é sempre municipal. Sete Lagoas, quando obteve o título de poder usar, nós fomos a quarta cidade do estado de Minas Gerais a receber, né, e fazemos parte já de um rol aí, uma carteira aí de cerca de 140, 150 cidades no Brasil. No segundo quadrimestre do ano passado, o Observatório Social em Sete Lagoas fiscalizou 143 editais de um total de 147, fato que gerou uma expressiva economia para a cidade. É acompanhar e monitorar, como eu já falei, os gastos públicos municipais com o objetivo de a gente angariar e ter transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos, entendeu? O carro-chefe nosso é monitorar, por exemplo, os editais de licitação, que é a maneira como o órgão público faz as suas compras, né, o órgão público, ele não sai, até para quem estiver nos assistindo, tem uma melhor ideia, ele não sai como a gente faz, que a gente vai numa loja, pesquisa e compra onde quer. O poder público, ele se obriga a fazer as suas compras por meio de editais. Então, o Observatório, primeira coisa que a gente faz, nós analisamos a legalidade e conformidade desses editais. Para você ter uma ideia, em quatro anos de CNEC, nós estamos atuando aqui, foram 1.668 editais publicados pelo município de Sete Lagoas. Nós analisamos 1.427, isso aí dá um percentual de 86%. Então, sob o ponto de vista da conformidade e legalidade, a população de Sete Lagoas pode ficar tranquila que está, sim, sendo observado esses dois aspectos, estão sendo observados esses dois aspectos de todos os editais. E o que é o interessante? Nós vamos detectando coisas que a gente questiona, porque o Observatório, nós não temos poder de polícia, né, é uma sociedade civil que acompanha o que se chama de controle social. Então, a gente não pode ir além de um certo ponto. Então, a gente questiona os órgãos envolvidos, eles nos respondem, e aquilo que não satisfaz, a gente, então, talvez aciona a promotoria pública, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, coisas desse tipo. Para quem quiser conhecer mais sobre o Observatório Social de Sete Lagoas, deve acessar o site setelagoas.osbrasil.org.br.